É simbata, é simbata, é simbata Música 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 Vem pra passar, eu vou na bala do barão Vem, 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 vem Lá meu, meu, meu A big noca pra mim no banco Vem, gente só pôr, meu Vem, lá, lá, se jogou Lá, 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 se jogou Sim. Alô ! Alô ! E assim que você quiser A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Minha manhã, Trey! Marquinhos! A gente vai lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?